Olá meus amigos e minhas amigas do Youtube Vitorioso por natureza mostrando mais uma aventura Mostrando aqui um lugar que é muito propício para a alpala de fogo Eu vou mostrar aqui um pouco dos minerais Olha aqui Nesse tipo de local aqui Aqui é local que tem alpala Eu não vou dizer onde é que eu estou Eu não tenho permissão para filmar muito Mas eu vou mostrar É nessa parte aqui Olha aqui tem barro de toda cor Tem de toda cor aqui Olha aí É aonde É aonde que se pode se encontrar A alpala A alpala de fogo Porque aqui que dá as melhores gemas de alpala É nesse tipo de material aqui Aqui é um tipo assim Uma areia Arenito né É um arenito que é várias cores Tem de quatro a cinco cores Aqui Aqui A pessoa tem que baixar né Então aí já está com Três metros Mas aqui para dar umas alpala mesmo Extra Precisa cavar muito né Porque aqui está Está raso ainda para encontrar Os tipos de alpala Eu não estou em Pedro II Eu estou no Ceará É só para mostrar para vocês Que o Ceará É rico E minero valioso também Não é só em De alpala Não é só no Pedro II No Pedro II tem sim Lá tem muita alpala Valiosa Mas aqui Também Tem também Né Mas aqui precisa de que? Para cavar Precisa de uma máquina Né Que a manual Não dá para fazer E aqui Não dá para fazer túnel Né Não dá para fazer túnel Porque aqui tem que ser com a máquina Cavar um buraco bem grandão Aí que vai tirando As alpala As melhores gemas De alpala de fogo É se tirado Nesse tipo de minério Está aí Olha Esse aqui Aqui não é branco não Aqui é É uma cor Aqui já é outra Aqui é verde Aqui é branco Aqui é É roso É Aqui tem de 5 a 6 cor Neste local É só nessa barreira aqui Aqui é uma barreira Né Mas é início De uma No lugar que se pode Se achar Alpala Olha Vou mostrar aqui Olha E aqui Meus amigos Não é NP de segundo Não Aqui é Ceará Olha Isso aqui É um tipo É Tipo uma rocha Mas é bem molinho Ó E não é branco E para baixo Tem Outro Outras cores As alpala Dá Neste tipo De material As extra Alpala Boa mesmo De primeira Qualidade E sempre Sempre eu repetindo Que aqui não é Pioí Um P de segundo É Ceará Mas também não Eu não posso dizer O local Onde que eu estou Né Mas E Que vocês Só mostrando para vocês Aqueles que é garimpeiro Está iniciando Que for pesquisar Sobre alpala Que você Encontrar Esse tipo De minério Né Onde que vocês Estão Começando A pesquisar É onde Que você Pode encontrar Alpala De boa Qualidade Né É É um tipo Uma massa Mas só Que essa massa Tem Tem vários Tipos De cor Pois é Isso aí Apresentando Aí para vocês É um Um novo Garimpo Né Mas Eu não posso É continuar Porque aqui Tem que ser Com máquina Né Cavar Manual Dá sim Mas Tem que ser Com máquina Que é mais melhor Que é mais rápido E é E aqui Não dá Para fazer Túnel Que for fazer O túnel Cai por cima Né Aí também Não adianta Né Mas é aqui É um início De alpala De fogo Dá E dá melhor Gemas É nesse tipo De minério Esse tipo De minério Que dá As alpala Boas Pois é Isso aí Fiquem todos Com Deus Aquele forte abraço Para todos Tchau Tchau